E a tradicional espora Satuba começou, minha gente, o evento que é referência em agronegócio na nossa região. E ontem foi a primeira noite dessa grande festa. Quem a brilhantou a abertura foi a rainha da sofrência, Marília Mendonça. Se você é do interior, já sabe que festa é com a gente mesmo, né? A noite dessa sexta-feira não foi diferente. Mesmo com a baixa temperatura em muitas cidades do noroeste paulista, o povo extravasou em mais uma espora Satuba. Os shows aí estão muito bons, né? A gente está esperando muita coisa. E também nos camarotes aí, a gente está aí para ver o que vai acontecer, né? Eu só desculpa ficar em casa. Hoje você vai aproveitar a exposição? Muito! Muita alegria, muita diversão para todo mundo, claro. A festa, considerada uma das maiores da região, é vitrine da Pecuária Nacional. Aqui quem gosta do campo pode conferir de perto todas as novidades do segmento, com direito à exposição de animais. Nós estamos trazendo a feira genética. Feira genética separada de 1.100 animais, sendo bovinos, equinos e ovinos. Várias raças, nós estamos trazendo uma raça que é uma novidade, que é a raça Araguaia. É um bovino desenvolvido aqui na região de Aracatuba. O proprietário mora em Aracatuba. E, como sempre, Aracatuba é um polo exportador de genética. Completando os 60 anos de história, Expo Aracatuba, além dos negócios, também ganha destaque quando o assunto é estrutura. O local neste ano teve algumas modificações e trouxe de volta tradições do passado. O palco está muito maior, está muito mais alto. O espaço interno do Camarote também está muito maior, muito mais bonito. Quem puder ter a oportunidade de conhecer, conheça, porque está totalmente diferente, o atendimento está diferente. Está um negócio muito bom para comemorar os 60 anos, né? Com o parque de diversões para a criançada, o leque de entretenimento não para por aí. Para quem gosta de saborear um belo prato, a feira também oferece isso aos visitantes. Tem bares, restaurantes e lanchonetes. E que a Expo Aracatuba é uma festa para todos os públicos, isso não há dúvidas. E neste ano, o público foi surpreendido mais uma vez. Expositores de carros antigos trouxeram suas raridades para o pessoal garantir aquela foto bacana. Temos da década de 50 até a década de 90, né? Lógico, o saudoso e amado Fusquinha tem bastante. Temos Opala, Landau, Gordini. E depois de conhecer e apreciar um pouquinho mais da Expo Aracatuba 2019, é hora de mostrar para vocês de casa quem abrilhantou a primeira noite de shows. Estou muito feliz de estar aqui e agora é a primeira vez com a nossa turnê Todos os Cantos. É um show totalmente inédito, a galera nunca viu. Mudamos tudo, repaginamos esse show e trouxemos a turnê Todos os Cantos também para os palcos nos shows convencionais. Estou muito feliz de poder apresentar esse show novo para a galera. De turnê nova, a cantora levou os fãs à loucura. Todo mundo curtindo os novos sucessos. A minha vida no seu coração, serviu de legal. Te preso, o tempo não é bom. Passa a mão, passa a mão. Passa a mão, mais coração é tudo, ó! Passa a mão, mais coração é tudo, ó! Passa a mão!